Ela faz com amor Com ela sempre dá rock I've got a satisfaction I've got a chain reaction Such a strong attraction And she makes me go I've got a satisfaction A satisfaction I've got a satisfaction Imitation love I've got that catch, catch, catch I've got that catch Um beijo pela festa, um beijo pra todos! Um beijo pela festa, um beijo pela festa, um beijo pra todos! Um beijo pela festa, um beijo pra todos! Um beijo pela festa, um beijo pra todos!